O que é isso de chocolate? Chocolate, doce? Não. Muita gente pelo mundo pensa que a Páscoa é chocolate, ovo de chocolate, doce, coelhinho... Aí você pode falar assim, coelhinho nem bota ovo ainda mais de chocolate. É, isso é verdade. Coelhinho nem bota ovo. Quem bota ovo é galinha. E se coelhinho não bota ovo de chocolate... Normal? É, normal. Como que vai botar chocolate? Pensa só nisso. Aí muita gente pelo mundo fica pensando que a Páscoa é...